Risque de Ari Barroso Risque, o nome do seu caderno Pois não suporto o inferno Do nosso amor fracassado Deixe, que nos diga os novos caminhos Em busca de outros carinhos Atenço o nosso passado Mas se algum dia talvez a saudade apelida Não se detorbe e afogue a saudade Nos povos de um bar Creia Não se pertorbe e afogue a saudade Nos povos de um bar Eu creio Toda quimera se esfuma Uma blancura de espuma Que se desmancha Na areia Que se desmancha Que se desmancha Que se desmancha Não se torne Obrigado.